PopTV, o popular na rede. São vídeos que a gente fez com empresários e artistas da cidade falando um pouco de como é que eles estão fazendo para se virar nesse período de quarentena. Esses vídeos mostram, principalmente, são três setores muito afetados pela pandemia, que é o setor da educação, principalmente das escolas de educação infantil e escolas de ensino fundamental, as pequenas escolas, digamos assim, as escolas que não estão vinculadas a grandes redes, a parte de quadras poliesportivas também, que o pessoal que organiza campeonato, a grande maioria deles de futebol, que também não está podendo abrir, então, tendo que se virar nos 30 para conseguir fazer com que, para se virar nesse período, para sobreviver nesse período. E também a parte de shows, a parte de eventos também, os artistas locais que estão aí há vários tempos, há vários meses já, sem poder fazer show, e que estão tendo que se virar nos 30. Então, a gente preparou alguns depoimentos. Olá a todos. Veja, nós paramos as aulas presenciais no dia que o governo determinou, lá no mês de março. Mas nunca paramos com as aulas. Nós migramos imediatamente das aulas presenciais para as aulas virtuais presenciais, onde, através de uma plataforma digital, os professores lecionam e os alunos assistem suas aulas, realizam atividades, interagem entre si e com os professores. A equipe pedagógica dá apoio aos professores e aos alunos, acompanhando o desenvolvimento e o envolvimento de todos os atores nesse processo. O nosso curso de EJA, por exemplo, encerrou as atividades normalmente na segunda semana de julho, e no dia 27 inicia novas turmas. Os demais cursos entraram em férias normalmente conforme o calendário. Retornam normalmente também no dia 27. E assim seguem as aulas virtuais. Eu posso afirmar que muitos estudantes melhoraram seu desempenho nessa forma de aprendizagem. Alguns pais com dificuldade para pagamento das mensalidades, nós negociamos o que foi possível, com parcelamentos mais longos, alguns com descontos e outros mais receosos pediram transferência para a escola pública. O colégio, até o presente momento, não fez demissões nem redução de jornada de trabalho, uma vez que todos continuam trabalhando normalmente, mesmo que seja em home office. Até mesmo as crianças da educação infantil estão tendo aulas virtuais presenciais, interagindo com os professores diariamente como se estivessem na escola. Para os menores, a dificuldade no processo de aprendizagem aumenta um pouco, pois para manter os concentrados torna-se mais difícil. Mas o acompanhamento dos pais é super importante para que tudo ocorra contento. A perda do faturamento é inevitável, uma vez que as despesas não diminuíram. As únicas reduções foram com conta de luz e água, mas elas representam muito pouco no montante dos custos. Mas vale dizer que os governos têm criado mecanismos para que socorrer todos os setores, de serviços, de comércio, a indústria e etc. Mas jamais fala das escolas particulares, que vêm sofrendo perdas enormes, não é de hoje. Diversas escolas particulares vêm fechando suas portas devido à perda do faturamento, e sequer são lembradas. Mesmo sabendo que o governo jamais daria conta de atender aos estudantes que estão nas escolas particulares hoje, estas não estão recebendo nenhum apoio do poder público, nem de muitos pais. Muitos pais, mesmo podendo continuar pagando as mensalidades, optam por pedir descontos. Outros estão pagando para babás cuidarem de seus filhos mais do que pagam nas escolas. É uma pena que valorizem muito pouco aqueles que cuidam e ensinam seus filhos durante o ano todo. A inadimplência aumentou violentamente. Muitas escolas irão fechar se não tiverem apoio do governo. O Estado e a Prefeitura recebem, por ano, 3 mil reais por aluno do Fundeb. Poderiam criar um voucher e comprar algumas vagas para ajudar os estudantes que precisam e assim estariam ajudando a salvar muitas escolas particulares. Ninguém quer dinheiro de graça, mas podemos ajudar ao poder público como já ajudamos há anos tirando alunos que podem pagar das escolas públicas para atendê-los das particulares, desafogando assim o sistema público de ensino. Meios de resolver existem, basta o governo pensar nisso. Que bom que vocês estão fazendo essa matéria. Quem sabe vai poder ajudar um pouco as escolas particulares, as pequenas, pois as grandes redes têm como se manter por muito tempo. Bom dia a todos. Meu nome é Vera Lúcia Bezerra. Eu sou proprietária e diretora da Escola Kadosh. Atuamos na cidade de Araucária já há 21 anos, na área de educação. Quero agradecer ao Jornal Popular pela iniciativa dessa matéria. E eu gostaria de contar um pouquinho com relação à situação atual e o cenário das escolas, com toda essa pandemia, com tudo isso que tem acontecido. Realmente está sendo bem difícil para as escolas, principalmente as de pequeno porte. Aqui na Escola Kadosh, nós, já no início da pandemia, nós tomamos a iniciativa de conceder aos pais um desconto de 30%. Bem como também a isenção de algumas taxas. Porém, com o passar do tempo, a gente viu que nem mesmo essas medidas estavam sendo suficientes. E a escola acabou que... Perdendo alguns alunos para a escola pública. E também, por se tratar de escola de educação infantil, alguns pais optaram por deixar os seus filhos em casa no restante desse ano. A escola tem dado todo o suporte aos pais. Temos aplicado aulas online, através de plataformas, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Mas, devido à pandemia, devido à demora na normalização do nosso trabalho, do retorno das aulas presenciais, infelizmente, tivemos que fazer algumas demissões, o que causou para nós grande tristeza, porque a gente sabe que são famílias que dependem, que precisam da escola. Sei que as escolas de pequeno porto têm sofrido bastante com tudo isso. Esperamos que essa situação seja resolvida o mais rápido possível, que a nossa vida volte ao normal e que possamos voltar a oferecer aos pais e à nossa comunidade também um serviço de qualidade, como sempre temos feito aqui na cidade de Araucária. Agradeço mais uma vez a oportunidade e esperamos que Deus nos abençoe e que nos mantenha em pé até o final de toda essa situação. Muito obrigada. Eu sou o Darcy Nicolotti, proprietário da quadra de esporte do Guri. E a gente está há quatro meses sem trabalhar por causa dessa pandemia e a gente está sofrendo, a gente está sem recurso. Muitas das quadras, eu não falo só por mim, falo por todas as outras quadras também e mais os pessoal que lida com eventos e é uma categoria que está sofrendo muito. Está sem recurso, pagando aluguel, tirando do bolso ou às vezes sacrificando a família para poder continuar de pé. Então, a gente está precisando de ajuda do município, de autoridades que consigam dar uma ajuda para nós, para conseguir voltar a trabalhar. O que a gente quer é voltar a trabalhar. A gente não quer nada de graça, a gente quer voltar a trabalhar, voltar a fazer nosso dinheirinho, fazer nossos jogos, porque até o Campeonato Paranaense está rodando, começou os jogos já e a gente não conseguiu nada ainda. Até a gente foi atrás de financiamentos, até financiamentos existem, existem, mas tem regras, e muitas quadras não se encaixam nessas regras. Então, a gente está pedindo uma ajuda, a gente está sendo muito prejudicado. Então, a gente quer que o município, autoridades competentes nesse ramo, que dão ajuda para nós, que consigam, que nós voltamos a trabalhar, ou consigam uma verba aí, para nós conseguir a mantã de pé. Porque se for assim, mais um mês, ou dois meses aí, muitas quadras vão fechar. Esse ramo vai ser extinguido, vai fechar mesmo. Muito obrigado. Isso pegou todo mundo de surpresa, embora eu tenha falado ano passado, que ia tirar um ano sabático esse ano, não vinha acertando por causa dessa pandemia, mas está tudo parado ou não está? Porque a gente está trabalhando, estamos reformando, estamos fazendo, estamos ajeitando, melhorando, deixando melhor, porque se Deus quiser, que logo volte ao normal, a gente possa ter um conforto melhor para os frequentadores do centro esportivo. Boa tarde, galera do Popular. Eu sou o cantor Wesley Baxega. É o seguinte, eu estou me virando agora como motoboy, eu montei uma pequena empresa de coleta e entrega, a gente tem que se virar, né? Acredito que essa pandemia veio para mostrar para a gente que a nossa profissão é um pouco incerta, né? Da noite para o dia, eu tive mais de 16 shows cancelados, mas graças a Deus, já abri essa empresinha de coleta e entrega e estou me virando muito bem, cara. Graças a Deus, agradecer os amigos, os parceiros que chamam a gente para fazer as corridas, que dão um apoio muito bacana para a gente, que a gente não pode desanimar, né? Porque é na crise que a gente se reinventa, como dizem, né? Então, agradeço de coração mesmo todo mundo que está dando um apoio para mim e é isso aí. Esperamos acabar logo essa pandemia para voltar com os shows, para voltar a levar alegria para o povo. E aí E aí E aí E aí E aí